Oi E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Beleza, qualquer ruído aí, que eu não moro só. Tenho filhas, tem família, então às vezes tem ruídos, trofé, 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 trofé. E vamos nessa, qualquer coisa ficou por aqui. E assim ficou pronto. E aí 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 Eu vou ajeitar que o áudio do TeamSpeaker não está saindo na live, só um momento. Eu vou ajeitar que o áudio do TeamSpeaker não está saindo. Eu vou ajeitar que o áudio do TeamSpeaker não está saindo. Eu vou ajeitar que o áudio do TeamSpeaker não está saindo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Ah, tá, tá Agora sim, rapaz Deixa eu ver Ó, esse daqui já fui eu que Encriptei, tá vendo? É porque Tá com lag, mas eu vou mostrando aqui Falando e vocês vão entender, é só me mutar aqui Ó, aqui ó, eu já tenho De montar sempre o Super Dash que todo mundo tem Geralmente o pessoal não tem esse cata itens Que é se tu ligar lá no DP e deixar um maker Lá ele vai pegar os itens que o pessoal joga no chão Dinheiro, essas coisas No Tools, eu tenho um Advanced Follow Esse daqui pula TP, sobe escada Abre porta, faz o diabo Esse daqui é o Trainer Esse daqui manda mensagem no Trade pra vender coisa Esse daqui responde quando tu tá Fecar as pessoas Aqui ele gerencia as Backpack Ele abre automaticamente Já auto-sorteio Me manda esse script aqui Que eu só vou pegar algumas coisas pra mim Aí, rapidinho Aí aqui no Procurar Team Ele manda lá no World Chat E no Trade Porque é proibido aqui Procurar time no Adverse Team Né? Então eu fiz outro aqui Esse daqui é o Anti-Head Team Não, 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 não É, não, mano É o Anti-Head Team Esse daqui, coisa que não tem Nesse Hot eu criei Que é o Hold Target Tu aperta Home É igual o MB Ele fica focando no cara Não importa se ele sobe e desce escada Quando ele descer Ele vai levar a porrada de novo Esse daqui joga a florzinha em volta Esse daqui é o Anti-Push Que tu pode botar qualquer item Que tu quiser aqui Esse daqui puxa os itens Pra debaixo de tu Em volta Esse daqui joga a Magic Wall No SQM que tu tá Depois que tu anda Esse daqui joga Dois SQM na frente do teu target Uma gafeta aqui, ó O Auto-SSA Esse Auto-SSA puxa Mesmo que tenha com a Backpack aberta O Auto-Might Ring Out E esse Triple Ring Dependendo do nível do teu Life Ele usa o teu Main Ring Por exemplo, o meu Butterfly Aí se o Life descer de 80% Ele usa o Might Ring Se descer mais do que isso Ele usa o Energy Ring Aí quando o Life volta Ele já taca o Might Ring E fica trocando tudo Aqui ele come Aqui eu controlo meus imbuimentos Ele auto-equipa os itens com imbu Ou desequipa No Cave Bot não tem nada de importante E no Target Aqui outra coisa que tem, ó Mas o Live tá desatualizado ali? Sim, sim É um pouquinho de lag Mas já já tu vai ver E aqui Nas runas Tu pode escolher a runa Que tu quer atacar Por exemplo Tu não precisa configurar lá no Target Se eu quero atacar com SD Eu só marco aqui Se eu quero atacar com Enciclo Eu só marco aqui Com GFB eu só marco aqui Avalanche aqui E Fireball aqui É muito mais prático, entendeu? Eu só deixo isso aberto E já é Você tem que passar só o código Do road attack E do negócio do SSA e Might Ring? Ó, o SSA e Might Ring Eu vendo Mas o do road target Eu passo Sem dúvida Porque o road target Eu já peguei O Might Ring O outro Eu trabalhei pra fazer Eu programei Mas ele funciona Sem por cento? Sem por cento Sem por cento Não buga? Não buga? Não buga Eu te garanto Que não buga Tu fica Mano Tu vira um deus Com isso daqui Mas daí eu copio E colo Eu consigo jogar lá no Cadê o bolinho? Na Kid Direto no Tools Ingame Hotkey Editor O código ou não? Pode utilizar Mas não é a maneira Mais eficiente Sabe por quê? Esse Ingame Hotkey Editor O Macro Editor Ele já é Um macro Dentro Então quando tu Põe um macro Dentro disso daí Ele já fica menos Eficiente Entendeu? Ou seja Ele vai ficar mais lento Ou algo do tipo O certo é tu Botar dentro Já da pasta raiz Mas se tu quiser Fechar a corrida Eu te passo Meu bot completo Aqui mano Completinho Aí a gente Conversa É cacar mano Eu não trabalho com grana É cacar dentro do Aurélio Entendeu? Ah tá E quantos cobras? Cacar Eu tava pensando Em 100 cacar No meu bot completo Do jeito que tá aqui Que porra É por ter pra vocês Da guild turma Carra Eu meto a faca mesmo É duas, três bocas Tá ligado? Alemão Oi Tu tá com WhatsApp Web Hein? Não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Você vê Você vê Descrito em qual É só do Siga Ah Eu acho que Tem como Testar Antes Se for ruim Não funcionar Eu vou fazer As vezes eu vou Sem cacar Eu devolvo se não funcionar Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida E o pessoal sabe aqui Que eu sou honesto Mano Eu não engano não Deixa eu farmar aqui Aí ele fala, pô, é que eu esqueci a beber peixada. que dá para tu realar mesmo com a backpack fechada para potion funcionar já é nativo do cliente e aí se você não se você não se você não se você não deixa eu te que ele que coisa da uma forte bate geralmente geralmente deixa eu te ver nada e de outra coisa coisa lá ah ele tem um também mais rápido uma coisa assim não tem real se eu uso o próprio do bagulho ele não tem mais isso daí esse que eu te frima não pode encontrar por aí se quiser eu te encontro te dou porque eu já vi esse script e é free. Porque às vezes buga esse troço aí também. Porque é uma dica, pra nunca bugar o teu real aqui, tu não usar porcentagem, é tu usar no teu live mesmo. Sério? Sério. Porque quando tu usa porcentagem, o bot tem que raciocinar, pensar, né, pra depois curar. Quando tu põe só o o teu live no seu vídeo, ele é muito mais eficiente, é tipo 50% mais eficiente, tu vai ver, ele vai curar muito mais rápido. Você já testou isso? Sim, sim, sim. Eu não uso com porcentagem, mano. Eu uso, porque o meu level é mil, então pra eu o suficiente pra fazer diferença no meu live, não tem nenhum. Então eu marco com live. O quanto de live eu quero realar mesmo. Não com porcentagem. Ah, tá. Se coloca o valor incida, né? Exatamente. Eu tenho 5 mil do meu live. Eu tenho mais macro que eu o de Taka Huna, que é igual do MGBOT, que você coloca o ID. Eu tenho aqui o marco de CIO. Tem o de Algo Reis. Eu vou te abraçar aí, então. Eu tenho esse, eu tenho um marco aqui, mano. Que ele real é igual ao MB. Tá? Quem é que quer querer? Me conta aí. Que aí eu já passo aqui. Se todo mundo for querer, todo mundo fica me devendo, sem cacá. Eu vou, eu vou, eu vou fazer o hash code. Tu vai querer hashá lá? É, eu vou, né, mas. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu dou duas semanas pra me pagar, beleza? É, vai, 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 vai. O Rafa também? O Rafa tá, esse microfone. Botado sempre. E o Tristinho, vai querer também, Tristinho? Eu não sou o Fafo. Eu não sou o Ot Cliente, viado. Você deveria utilizar, mano. É a evolução, viu? O Ot Cliente é muito superior ao Tibia 10, velho. Muito mesmo. Não tem comparação. Pois é que eu vou dar uma olhada pra ver se eu consigo jogar. Beleza, então, só um momento. Deixa eu farmar um oberon aqui. Até uma tristeza agora, hein? Eu vou rechar lá. Oi. Vamos fazer uns oberon aí, com o noobshire, pra ver se ele farmar já. Então, eu tô querendo. Beleza, eu vou passar aqui o hash code pra vocês. É que eu tô esperando o seu cérebro aqui, não aparece, velho? O ingão? É, é. Ah, eu vou com você, então. Vem cá, você, então. Quer vir, então? Vai vir aqui, não? Cérebro, você já veio? Aham, eu ir pra lá. Não, peraí. Vamos passar agora, viu? Eu vou escrever aqui no channel. Não, não, eu vou escrever privado. Acho que manda privado. Peraí, mas viu o... Pilar. Daí, no caso, esse aí é o código só? É, o hash code, aí tu vai pegar meu bot completo. Já todo configurado. Tá, tá, mas com esse código ele não buga? Não, não buga não. Mas tu tem que configurar pro teu hash, entendeu? Ah, sim, sim, sim. É... Esse aí, no caso, do que é de... De image? De image? É, tem que configurar. Ah, sim, aí tu configura. Ah, tá, tá. Não, beleza. Deixa eu ver se tá certo. Eu vou mandar pro qualquer um que tem interesse. Vai querer também. Vou baixar como... Estudar. Vou baixar como... Estudar. Eu vou baixar como... Estudar. Vou baixar como... É... Código do V12. Estudar. Estudar. Não, porque eu não vou usar ele. Eu gosto do meu. Vou pegar os inscritos dele. Vou entrar na pasta. Vou pegar o macro. Montar. Montar. Eu te garanto que tu não vai querer outro. Ah, mano. Nem tão, viado. Você tem aqui... Tudo que é preciso pros macros dos inscritos, mano. Que tipo assim... É, você tá vendo todas essas paradas pra ativar aqui, em vermelho? Você pode colocar uma imagem na tela. Aí você não precisa... É, eu tô procurando aqui. Tu me manda esse é do Icon. E eu confio com o meu canal pra ficar todos no Icon. Beleza? Não, demorou. Isso é fácil. Isso é fácil. E esse não vai, esse não vai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todos, hein. Galakim. Se aparecer um dia, eu morro, hein. Tô chegando aí, velho. Isso, eu tô na live falando de um burro. Mas não é não, safado. Tô aqui no cérebro, bora pra lá? Não, calma aí, calma aí, calma aí, viu? É? Minha coisa, calma, calma aí. Tchau, calma aí, calma aí. Tchau, calma aí, calma aí. Eu não tem pq aí. Tchau, calma aí. Tchau, calma aí, calma aí. Tchau, calma aí, calma aí. É... O foda é que esse da... O negócio da vida, dependendo do chard, tem que ficar mudando toda hora, né? O palé, velho, aí você aumenta, a mão aumenta a vida. Mas tu pode utilizar como porcentagem, mas, como eu te falei, é menos eficiente. Tchau, calma aí, calma aí, calma aí. Aê, aê, o turma, o turma. Bora, bora. Bora, bora. Não apareceu ninguém falando aqui comigo, não, velho. Ah, tá por que eu fizendo. Vou tentar falar agora, vai lá, tá, vai o meu vovô. Vai, 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 vai. Bora, bora. Bora, bora. Pera aí, pera aí, pera aí. Bora. Mano, eu tenho um de cassino, viado, agora eu lembrei. Agora eu lembrei, ó. Tem um de cassino aqui nessa porra. Ah, se cura aí, rechala. Vai morrer já. Se cura, rechala, safado. Se cura, meu irmão. Calma aí. Que tá todo mundo vai aqui, aqui no ICIC. Nossa, nossa, era a pena. Mano, não viu a pessoa, calma aí. Vê aí, vê aí. É quando eu não ficar aberto. É quando eu ficar aberto aí, aberto aí, aberto aí, aberto aí, aberto aí, mano. Se inscreveu aí, ajuda pra caramba seu YouTube aí de Aurera. Ei, tu tá batendo energia aí, cura, velho. Tá batendo cheio, mano, não é não? Ou é ice isso daí, não sei. Ah, é gergelo, cara. Não, ele cura um pouquinho no começo aí. Ele cura um pouquinho, mas depois pode curar. Entendi, entendi. Ó, agora vai parar de curar. Não precisa bater no seu rechala, vira no seu rechala aqui. Não precisa bater no seu rechala aqui. É, tá batendo no cu. É, agora você vem cacar pro... É, é, é. Eu chaco, eu chaco, eu chaco, eu chaco, tá batendo, vou ver tudo de ar. Cara, eu não penso nada, velho. Vai, 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 vai. Não tenho nada... Não, não, isso não é ruim de falar. É que aqui é uma fossa que o cara com item tem, né? Eu não tenho nada, eu sou um pobre coitado, com uma vó, 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 vó. É, tu, tu pobre, né? Hum, ok. Boa, é brincadeira, é que é esse boss Nossa, tá fazendo a minha merda O boss é um orgulho, mano Droppou nada aqui também Vai ser igual, vai, vai O Face, Celeste, já tá aí? Face, Celeste, já tá aí? Não, não, vai, Face, Celeste Já tá aí? Onde é o Face, Celeste? Vem, vem aqui, é aqui pertinho Vai ter que ir ao lado do Shield Também que eu tô meio trafado aqui, então Tem uma chance de eu pedir aqui vocês Hoje eu não sei o que que tá acontecendo, mano Meu ping tá abaixo de 100, tu acredita? Como que é? Ah, pra cima, né? Hoje meu ping tá em 97 E ele tem a função de dash também Tem a função de dash também Automático Tem que ter um dash aí Ah, mas o Super 10 é ruim, né? 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 Olha isso aqui, ó Eu não sei se dá dash aí Eu tô colocando o que Mas já escrito eu tô vindo lá pra vender Vai, tá No teu teu super dash dá ruim, mano Tá gravando que ele clipe sozinho Mas é assim que dá chamada, tô dando clipe velho Ah, outra pergunta do lado Ah, outra pergunta do lado Aquele bagulho do ClickReuse, ele funcionou pros OSDBs? Ou não a gente vai testar? Da... 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 O ClickReuse que tu quer... Por que tu quer o ClickReuse? Me conta Me desafio Por que fica mais fácil se eu quiser No outro cliente Já... Se consegue colocar todas as potes lá no quadradinho também, né? É, é Em vez de ficar lotando no Hotkey E eu consigo deixar até com o canivete também Clicando, né? Hum... Entendi Ah... Dá pra deixar direto no canivete Clicando 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 no canivete o problema é que tu tem um chá demais mano aí agora fechando aqui é que ele não tem que ir para mais vergonha meu filho nossa eu acho que é tão falido que tudo velho eu não tinha me perguntado com o seu filho tem que esperar o rechalo, o rechalo sabe o caminho não velho não sei, sei, sei você não tem que fazer uma relação aí não pra cada um dar ação que acaba com o que tu passou fazer o que? marcozinho caralho mano, o brasileiro parece que tem um microfone na goela velho minha mãe fala como se estivesse levando uma surra ali eu vou botar, eu quero botar eu vou 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 botar um negócio eu vou botar um negócio não, 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 não não, não 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 É, não tem como defender teu skill, mano. Impossível. Oi, oi. Oi, oi. O Kukulu de Xa 131, o Xx do 129, a Aro 120, o Su8 130. Oh, eu não lembro qual caminho é só do lado não, velho. Quer que eu roubar? Quer que eu roubar não é, né? É só o Su? É, só o Su. Tá, tá, tá. Eu vou dar opa, ele faz via, eu vou dar opa, ele faz via. Volta. Não, pô, mas o Xa dele já tá 400 e tal. É isso que é uma consequência, ele pôr doze ali na rechala. Uhum, sei lá, né? Sabe por que esse mapa do Atequinha sempre começa a bugar? Ele desaparece só, ele desaparece só. É, tu tem que executar ele como administrador pra poder escrever, mano. Ah, ele nunca mais some, entendeu? Entendi. É, gente. O que é porque o meu papo não, o papão, o papo não são. O meu não são não, mano. Bora, 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 bora. Ah, eu não levou o o nica não, tá? Eu vou vençando. Eu vou largar, eu vou largar. Eu vou largar. Eu vou largar, eu vou largar. Eu não me dar o que? Me vai em barrigar. Ela vai me dar o que? A do é pra aqui. Eu vou largar o meu carro. Eu vou me dar o bagulho. eu vou te dar aquele fono que sobe escada faz o diabo e aí e também é né e esse é você já tem que falar com já que eu acho não Oi e depois E aqui, né? Volta, volta, volta. Dois EK e quem tá blocando sou eu. Tá certo. Vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O Hechala pulou escada. Não é aí, não. O Hechala tem uma mania de morrer em um dos locais mais inapropriados. Aí, não funcionou. Cadê o outro? Cadê o outro? Não, mas aqui foi o quê? É... É 100% não. Ah, agora pro bot saber onde tu desceu, mano, o negócio é doido, né? Pare. Deixando o... Dao. Deixando o... Dao. É, foi, foi. Acho que menos ACD. Acho que menos ACD. É. Mas sabe se tá fazendo... Para de bater nele, corre em cima dos quadradinhos. Ô mano, o que aconteceu com esse nosso carro, velho? Que agora nem logou mais. Ele desapareceu, né? Desapareceu mesmo. É, ele não corre. Só um corre. Vai. E agora, baby? Vai, 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 vai. Usa-se o que aconteceu com ele. Certo. Dá licença. Aí... Tem que fazer uma volta aqui, ó. Entendi. Ai, ai. Eu nunca matei esse boss, acredita? Era ele que tava, mano. Pode bater. 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 assim que eu terminar lá eu já faço tudo tá bom e não é oi 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 a única coisa que ainda que eu tô eu tô fazendo né eu tô programando que ainda não tem é o negócio de tomar mw mas eu tô fazendo o script para tomar mw tá ligado para ganhar um funcionário e ele vai ser o melhor que eu vou fazer mano para ficar melhor as vendas vou traduzir todo o bote deixar tudo em português aqui que vocês tomando só um básico de nella Acabar aprendendo que se acostuma Eu jogo tibia faz Desde o 8.5 Vai ser desgraça Eu jogo há um tempão também Na nada Aqui só parece que vai ficar Plas batido 200k Mano, bota o teu nick alemão Que é mais fácil, cara Eu gosto Tem mais muda branca Olha lá, mano Deus macro Aí que tu faz Provavelmente Vai estar um em cima do outro Tipo assim Eu vou te dar um exemplo aqui Eu tô perdido Vou te botar pra você cair Ó, aqui ó ADDI com item, tá ligado? Você vai botar o ID dele Não tomou uma temp, não Tá, tá, tá ADDI com item Aí do lado item, ID, tá ligado? O ID dele Qual ID que você colocar, aparece a imagem Beleza Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E o ID também funciona aqui Eu vi que tu tava com um boneco ali Então Eu só consegui ativar ele O que o amigo te explicou o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o... O... Aí você vai fazer o que? Vai entrar dentro da... O... O... Pegar a função e colocar aqui Que é a função de quê? De puxar o SSA, pô Aí você vai ter o UI na tela Com a função ativada Ó, bom dia E a imagenzinha dentro do SSA Aí tu vai apertar lá, tá ligado? Quando tu apertar, tu vai ativar alto Puxa o SSA E fica mexendo no bot Abrindo tudo, abrindo isso, abrindo aquilo Vai estar tudo na tua tela Só você apertar com o mouse Entendi Ó, ativa esse... Coloca esse irmão, cara, que a gente vai ver o que eu tô falando É que eu não usei a ElfBoot Por isso que eu não sabia exatamente como é que era, entendeu? Ah, tem o I com a Ima O amigo falou Eu não sei como é que é Que... Ele fica trocando de montaria Você coloca tipo 10 montaria 10 código de montaria Ele fica trocando as 10 toda hora Que doida Bom, os que saem, saem Não os que acham que é o Pelado Mano, eu não sei onde eu tô não, velho Eu vou botar o TAP Subindo, subindo, subindo Uma hora eu chego na superfície Então, eu vou botar o TAP Eu vou botar o TAP Eu vou botar o TAP Ah, eu vou botar o TAP Eu vou botar o TAP Eu acho que os DOC Hã? Hã? Quer ver o TAP Os Falcon fiz ontem à noite Então, lá pelas 5 horas Não vai dar pra fazer Eu vou fazer um simponé Hoje Vamos ver se deu alguma coisa Tá, tá, certeza Aí, pessoal Quando eu atualizar aqui Com o que o menino passou Aí eu passo a atualização pra vocês Pra ficar com o ícone Não é, Igão? Oi 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 Relaxa O alemão vai fazer um ícone Rapaziada E a gente vai ser melhor Melhores do CERN Aí, caralho Prazer É pra ir mesmo? É descer aqui mesmo? Não, não O que vocês estão fazendo? Subiu a escada O que vocês estão fazendo? Nossa Você vai pro cá Com quem eu quero? Tem que subir mais a escada Linha Norte Tem muita gente falando comigo Aleluia Sai desse inferno É eu Vamos lá Ialahá agora 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 Ah, vocês tem mais de um chá pra fazer Quando vocês terminarem Fazer o outro chá Eu vou Eu só tenho esse, mano Eu não vou fazer outro não Tenho paciência não Eu também só tenho paciência Consome muito tempo fazer boy E eu não tô passando fome também Então, então Depois a gente vai matar Todo mundo logo Eu vou matar Eu tô passando fome também Eu tô com fome aqui Pior, né? Aí Pessoal, quem tá aí na live Não tá inscrito Se inscreva no canal Deixa o like aí Que ajuda pra caramba, viu? Muito obrigado É de graça Não esqueça Então, então você manda isso aí Eu tenho tropado uma coisa Tipo, boy Você vai fazer o caminho na área Pessoal O desafio da live É fazer o pessoal se inscrever E manter o pessoal assistindo Tá ligado? Eu já tenho muitos amigos O Ozzy, por exemplo Sempre tá na minha live Tem o João Tem o pessoal assim Que curte e fica Mas é muito difícil Fazer alguém se inscrever Tá ligado? Geralmente assistem a minha live Mais de 100 pessoas Durante o percurso da live Pouco se inscrevem Tá ligado? É enjoado isso Agora, agora, bota aí na live Não me escreve De graça Para ter esse mundo E o Pouco Eu tô aqui em Alahá Vocês já estão indo? Sem pote não dá não, mano Sem pote não dá não, mano E é que eu saí de casa Minha mãe me dizia Pode voltar Vamos ver se vai funcionar aqui, velho Liga o SSA aí pra tu ver E vai lá gastar ele Vai lá gastar ele Eu Fecha a box de Amazon, sei lá E liga aí o SSA Pode ver mais Quer ver, mano? Eu vou tentar fazer essa função Só que agora Do SSA Pera aí Pera, 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 pera Eu tô lá naquele boy Bom dia, pô Eu tô indo pra lá Bom dia, pô Se os bichos deixarem Nossa, nossa Pera aí Pera aí, pô Pera aí, pô Pera aí, pô Não, sei lá Não, sei lá Não, sei lá Não, sei lá Eu tava com 100k Comerci 4 com 50k Nossa, tô com certeza, velho Nossa, tô com certeza, velho Nossa, tô com certeza, velho Que porra é essa? E essa é essa? Não é? Não é? Então, não Eu queria que eu ia botar essa bico Ganhei Não, é, é Não, bota o que tu ganhou de mim Essa é isso, não é, não é, não é O Shield pode ficar É só a Graves que eu não te dei, beleza? Mas, mas O Shield também não é apertado, pode ficar? Nossa, que não O Shield é teu Se quiser vender, comprar outra coisa, faz Mas não vale a pena não, viu? Tá, pera aí Dá um, dá um, dá um help aí Agora, seguinte É, qual que é a opção lá do Da SSA? Lá, lá É, tu vai em HP, mano HP Aí tem a Jazz Hotkey configurada Que é insert, insert, delete Aí se tu apertar insert, delete Já vai automaticamente ativar O Auto SSA e o Automite Ring Insert Colet E aí, Japorenga Bem-vindo, mano Obrigado por chegar aí Já taca o dedo na descrição É, Japorenga Mano, onde faço uma grana considerável em Aurera? Mano, atualmente a opção mais viável de fazer grana É fazendo rotação de boys todo santo dia Com mais de um chá Que aí tu vai dobrando os reis Que valem um dinheiro E... E assim tu faz grana Em um mês, geralmente, tu fazendo com dois chá Tudo certinho Dá pra fazer até um kkk de grana aqui Ou seja, um bilhão de dinheiro chibiano Ué, você também tá me dando um bom kkk burro Eu me esqueci Manda o meu mar aí Já me dá a mensagem do teu rumo Bora pro chibinho Eu tô aqui, pô Manda o meu mar aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus, mano O cara nunca sabe o nome da cidade Você vê mesmo Eu tô aqui pra casa É a minha filha Caralho É a minha filha Caralho É a minha filha Caralho 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 O Energy Ringing e o Mighty Ringing na tua backpack De acordo com o nível da tua vida, ele vai intercalando esses rings Por exemplo, se tua vida estiver muito baixa, ele taca o Energy Ringing Se não estiver tão baixa, mas estiver ali pelo meio, ele vai tacar o Mighty Ringing E se estiver cheio, ele vai tacar o Main Ringing, entendeu? Nossa, nossa, isso é fazer ele ficar pra caralho, hein, velho Mas daí, na hora que você está tomando uma porrada, não é só colocar o TSSR, o Mighty Ringing e me delete lá, né? Delete o TSSR e ele vai puxando, porque não tem que parar Testa aí pra tu ver, vai testar Beleza, Japonega? Eu vou te adicionar aqui na VIP Eu te ajudo, beleza? Eu te mando nem que seja 50kk aí pra te ajudar E diga outra coisa, ele tem alguma função de... que não buga, né? De puxar a Mighty Ringing e S.A. quando a tua vida baixa, sei lá, você escolhe a porcentagem ali? Nesse bot não Nesse bot aí, aquele lá é bugado, mano É bugado pra caralho É muito bugado Então, se eu for tu, se tu sabe que tu vai apanhar muito, tu já deixa esse insert e o delete ativado Fica full, né? Fica full, né? Eu vou testar aqui, vamos ver se vai É, quem mais vai aqui? É só eu, o Rechala e o Ozzy mesmo? Eu acho que sim Eu acho que sim, cara Aqui é aquele lá, tu sabe o que fazer, né, Rechala? Tem, 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 tem Vamos lá, gente Vamos, vem, vai, vai, Rechala quien pegou o Boiz Pega o Boiz Beleza Fica má, meu, bota Fica cá, meu, bota Fica cá, meu, bota Fica cá, meu 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 Fica cá, Rishala Fica cá, vem pra cá Cuidado, rapaz. Esse daqui leva dano de SD, não leva? Só pressa a função e já valeu o bot, cara. Funciona não, ó. Ai, pode, já? Ai, esqueci o que vai, rapaz. Ai, sim, rapaz. Agora deu valor nesse teu bot. É, Rodrigo Moraes. Dou uma moral sim, mano. Me manda mensagem aí que a gente se ajuda sempre. Eu tenho mais que tu, não custa nada dar um pouquinho do que eu tenho. Ô, Richard, vai por um negócio, tia. Ai, segura o negócio? Cadê? Joga a mão. Joga a mão na porta aí, mano aí, vai. Toma. Toma, mano. Deixa eu descer esse take aqui, né? Não tô fazendo nada aí. Ah, mano. Ai, segura o negócio? Segura aí, né? Vamos, 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 vamos. Manda mensagem pra mim, mano. É pelado que tá... Não, é o Tony que tá curando, tá? Toma aí, vai, 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 vai. Olha quem tá curando, vai, vai. Ah, sou eu, mano. Ah, sou eu, mano. Eu tava jogando o Andy de morte? Foi mal. Tô fazendo então... Não gosto de um cincelho ali, meu. Tô fazendo aí, Andy. Aqui, energy bate também, será? Barato, 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 é, energy. Aí eu vou puxar aqui a... É, é. Tenho aí, cara, eu fico parado, é, 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 eu não p人elho não já. Poh, mas é a questão, né? Eu tava entra hí meu. Sai pro tempo. Sai pro tempo. Sai da viz dessa? Sai pro pro pã. Tá, eu p... Eu vou pro meio meio, velho. Mas é o seguinte, ah, Thiago. Eu vou usar o tamo... E vou te meter aqui na UH. Pra tu não morrer hoje. Beleza? Beleza. Morre mal, Tonio. Tem que fazer lado já, com meu cara, pode baixar, pô. Eu segui um lugar pra mim ohal, velho. Vou botar aqui 80%. Não, eu vou botar 50%, que é só quando tu tá na merda já, beleza? Aí deixa eu ver aqui o Friendly, o Rechalda já tá lá. Friendly, pronto. Eu vou ficar te atacando, Rechalda, atacando aí a... E aí ини-visuais oídos do Discord. Usa seu Discord no canal. Usa seu Discord, tem um conteúdo do Discord. Qual tem um problema com o bot aqui? Qual? O ClickRose não foi um mega O ClickRose? É, estou testando aqui com uma OH, né? Não, mas o ClickRose não foi o que fiz não, mano. Esse daí já veio, tá ligado? É o padrão. Pô, ele já testou lá, por favor? Qual bagulho? Ainda não, pô. Eu tô em live e tô fazendo boss. Quando eu terminar eu vou testar tudo, tá bom? Oi, Fred, você não é Gai Sete só para nós, é Gai 3x500. Tem foto de Google, desculpa, tá na Live, perdão, esqueci. Eu tenho Gai Sete, tem um Gai Sete, ontem para nós, trocando três AK500 porque eu já tô lá. Ninguém doce! Mano, eu tenho três AK500 trocando um Gai Sete. Na verdade, o Rai Sete é K500. Ô, ô, rechala, bota esse boi pra cá, viado Não, tá atacando Eu vou ajeitar aqui, viu? Só um momento Você é o E.K. que não tá assistindo a resposta Eu não tô assistindo a resposta lá embaixo Lulando o bicho lá pra baixo, aí Você tá assistindo a resposta Esse vídeo não vai durar pra baixo, né? Não, é isso Esse ataca que você ia tá errado demais Tá, tá, agora tá melhor Agora tá melhor? Tá, tá Só tá um outro agora O alguém tá gravando dentro de uma caixa de posto Ó Vou até copiar a mão desse Dessa criatura aqui Deixar a luz pra mim só Só pra nós Agora eu tô sem voz Tão me escutando? Nossa, mano Tá tudo bugado Fui mexer, agora tô tudo bugado Os caras não me escutam Ó aqui Vai me pôr o espirito pra cá Bora, bora, bora pra mim pra ajudar Uau Nada, nada Cara, vamos pôr o espirito Eu acho que tu Eu acho que tu Correr Tem uma travada segura aqui Também 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 Eu tenho que deixar umas 400 dessa bichinha Eu tenho que deixar uma bp cheia Tá Meu amor Tá me escutando, turma? É que tá jogado meu amor Aqui Tá me escutando? Tá Querido Beleza, beleza Alguém fala alguma coisa aí rapidão? Oi 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 Alô Alô Eu não sei, eu não uso Eu comecei agora no Booyah Mas se tu quiser se inscrever no YouTube É só escrever lá Tony Hambold Meu nome Que tu vai encontrar meu canal Tá em live também Fecharla, um segura o voz E o outro é a mecânica Um segura o voz E o outro é a mecânica Tá Um segura o voz E o outro não vai ser a mecânica Eu vou até botar o tamo aqui, mano Porque Como eu te prometi Pra tu não morrer hoje Beleza, Rechal? Eu não morri aqui 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 eu não morri não Aqui em Discord, Rechal Daqui a pouco Daqui a pouco ele manda assim Caralho, morri Exatamente Não, eu não morri aqui Eu morri? Não, não foi aqui não Tá bem, Rechal? Isso Pega o verde lá pra baixo Deixa o baixo no meio da sala, Rechal Eu tô com o baixo É, eu acho que boi Não sei o que puxa o baixo não Qual o level do Ozzy, mano Eu vou É, qual o level Ozzy? O meu principal Tá 566 É, games on O bug acabou, mano Eu botei só por uma saída de áudio agora Então, Rechal Deixa que é legal, Rechal Obrigado pela inscrição aí, meu parça Porra, tô gostando hoje, hein Vai, Rechal Eu tô live, mano Tira o verde daí Tira o verde daí Tá fazendo live aonde, mano? Eu faço no YouTube e no Booyah, mano Ao mesmo tempo Muito obrigado aí, Rafa Lo and Blame Lo and Blame Lo and Blame, YouTube Qual é o canal? É, Tony Rainbow Como é? Vou escrever aqui Pera aí No Channel 2 Channel 2 Procura no YouTube Isso daí, ó Tu vai me encontrar Não tá bom te fazer Negócio não O picho não tá Porra, não tá Não, tá no tango, velho Vai lá Que isso, pô Rechal, caralho Tango esse picho aí, velho Quem me matar Rechal A impressão minha Eu tava correndo Antes de você Eu tava correndo pra fora Que safado, velho Esse picho tava correndo não, Tom Que? Já pode bater aí, pô Tá quase batendo normal Pera aí Deixa eu botar esse red É Ele acha que não bate nada Nessa porra Oh, quem curou ele aí, velho? Pô, que coisa chata isso aqui, velho Esse roll de ataque, mano, é muito bom Principalmente pra contar em pelego, mano Os caras ficam querendo fazer PVP de escada É a melhor coisa que existe Esse roll de ataque Não Não vem pra cima dos teleportes, não Dos vortex, não, pô Calma, é, viado Minha espada sumiu Da coisa aqui Eu tô batendo no voz A ideia É esse rap, velho É esse rap, velho É esse rap, velho Que que eu tenho que chitar isso aí pra você, velho? Não, pô É esse rap, velho Obrigado por se inscrever aí, mano Muito obrigado mesmo Tem alguma coisa errada aqui no meu cliente, velho Que voz é esse? É da Fierce of Soul É o acesso da Da Soul War, mano Pode bater, Rechala Que hoje o pai tá onde? Tô te curando, viu, Rechala Tu viu aí, né? Tá safe, tá safe Puxa, eu dou a recheta, Rechala Eu vou morrer lá, viado Ué Se falou que não era pra me dar recheta Corre Ó, viado Tu tava bem batendo no bicho Aí o bicho corta Não dá Não consegue dar recheta Agora eu vou ficar Tô ficando recheta, cara Tu tá escutando essa porra aí, velho Tem que deixar tanto Tem que deixar tanto com isso aí Porque, porra Pega 500 Não consegue trancar, não Ô, meu Deus do céu Que tá na UAD Eu tô aqui no dedo Leva um curando Só de ficar fazendo boys Dá pra fazer uma grana legal, mano Exatamente, Rodrigo Moraes Boys aqui é a forma de fazer grana No Aurélio é boys E outra dia E aí, mano E aí, meu parceiro do YouTube E aí, meu parceiro E outra dica Pessoal Que quer fazer grana Façam as tasks Quando tu tiver com 70 pontos Tu pega a Dragon Cloud Do Demodras E quanto é que tá valendo? Alguém sabe aí? Eu vendi ontem uma 60kk Olha aí 60kk Basta fazer 70 pontos de tasks Entendeu? Eu sou Meio que tá ligado Um paladino lá na bonuta Aí eu fiquei pegando a task É rapidinho É rapidinho, né? Depois do level 130 É, eu fiquei na bonuta Atacando os bichos lá Pronto Exatamente Aí tu faz o quê? 3, 4 tasks por dia Em dois dias tu fez 60kk Tá ligado? É rápido E morreu Não E aí, pessoal E aí, tá fazendo o quê? Bora fazer um arrão aqui Não dropei nada, turma Eu também dropei nada A gente vai no do meio aqui agora O que é, Richard? O que é, Richard? Não, não, não É porque eu tava seguindo ali A gente vai aqui no do meio Tem 8x Ah, eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa Ele foi do bó também, mano Peraí, pô Tô atrapado Aqui do meio, ó Isso Esse aqui foi o que eu morri Aí a gente só não faz o último Porque o Ozzy tem problema Pra passar no labirinto Ué, você quer que eu logo no seu Jair E eu passo por você, velho? Ei, ó O Ozzy não consegue fazer aquela desgraça, mano Não sei por quê Ué, você tem chita resto aqui Porque aqui eu tomo AKS, hein? Tu vai morrer, Ozzy Ele tá curando esse bicho aí Se cura, Ozzy Corre, corre Corre, Ozzy Ai, não O que importa, tá, velho? Deixa ele ser caído O Ozzy tá estranho, hein, velho Uhum Porra Aí matou já um Todos estão um, fia Todos estão um Beleza Eita Show Caralho, esse boy já é louco, hein Eu tenho que pegar o target aqui dessas merda aqui Senão vai ficar curando o boy, tá ligado? Peguei de um Fica spamando a cheta, mano Se virar em mim, dá ruim Tá, deixa eu spamar a cheta aqui, ó Porque o Ozzy tá meio estranho ver esse cara aí É, mano Já tá discutindo com a mulher, o doido aí Tá indo rápido até ao Uhum Esse cara tá muito tanto, né Não tem como não, velho Esse boy é que são mais uma grosseria, tá ligado? Porque ele fica se curando com esses ovos aí Ai, ai É, vamos pra esquerda Vamos pra esquerda com o boys Que eu vou pegar o target aqui dos ovos Pra esquerda Pra esquerda, macho Aqui é direita Esquerda aqui, boy Esquerda, velho Oh, sai, 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 sai Aí, ó Pronto, peguei o target de todos Agora ele vai levar bastante dano É, o Ozzy tá em outro mundo mesmo É, ele se mutou É porque eu já tava discutindo lá com alguém Eu vou até o que Eu vou ali, tava batendo um piche ali, socorro Será que hoje o Ozzy faz o... O The Palio Bomb? O Palio Bomb Bom, tem 24 metros aqui Se precisar É, mano Caralho, esse bicho cura pra caralho, velho É, minha hunt é lá em Zaunastor Mano, eu acho que lá não tem bicho de task E ali tu tá upando solo E aqui no Aurera não vale upar solo, mano Não vale a pena Tu não upa nada Então, a dica que eu te dou é Vá upar em hunt FK mesmo Que não tem pra onde correr A diversão no Aurera não é hunt, né É matar boys e fazer PVP É a dica, Rodrigo O Bicho que tá procurando Ele reala quase um cara, velho Mas não é ele que tá realando não, pô Esses bichos aqui, ó Os horror O resto do Wicão é... Delícia, velho E o pior, não bate esse DN1 bicho aqui, mano O cara fica meio dependente do... Desse Fireball Que bate só 700 o meu, tá ligado É meio ruim Mas só 700 E eu não posso dar o E Porque se não é um dos bichos, tá ligado Quais são as sequências de... Levels e pontos... Eu não entendi, mano Então não tem como responder Eu não entendi já, porém É, geralmente quem vende a conta, mano Deixa pelado mesmo Mas assim, tu põe 50 reais aí Tu pega 50 pontos, mano Já faz quase todo teu set, tá ligado Tá quase morto o vagabundo Vai dropar hoje, ele vai deixar até as calças Eu dropar algo muito bom Pelo menos pra um de vocês Porque eu não tenho muita sorte em nós, né Nada Nada Não diga ele nada Não é um acesso Que isso? Nada Nada Mano, quem tava sendo assistiado? É o Osu, velho Eu não Eu não Eu acho que a gente já matou todo mundo aqui, né A gente não vai fazer o Pari o Orr Porque o Osu não... Não, eu não vou fazer isso não Que isso aí... Não desanima Não Tu não passa no labirinto, velho Que é a parte mais fácil Nossa, vai ser muito ruim não Não tem problema não Fique bom Pega o 600, aí você vai ser o bloco Aí eu já me vi o Pari O 6, então é isso Ah, entendi Ah, entendi Mano Depois do level 450 250 Que o negócio fica chato, tá ligado? Que aí tu vai ter que fazer Prison-2 Aí quando tu tiver lá pelo level 600 e pouco Que tu vai pra... Pra Prison-3 e outras hunt de fechada de guild Tá ligado? Mas... Mas basicamente é isso daí que tu falou 250... Não... De 180 pra cima tu faz diplings User left your channel Tá lá em cima 250 em diante Faz Warzone 2 É... 350 fazendo danuta E depois é... Prison-2 É... É... Jordi Rodrigues Mano Eu vou te mostrar aqui como é que faz É o seguinte, ó Tá aqui o teu bot, né? Bot night Tu vem aqui na parte de cave bot Não, 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 de cave bot Vai ter isso daqui, né? Aqui, ó Itens to loot É... Só puxa aqui o item to loot Aí você vai... Por que que eu lutei? Por exemplo, ó Eu... A minha backpack de loot é essa daqui Seria o Zaon Aí pronto Ele vai lootear Não esquece de desmarcar esse loot every item Porque se tu deixar marcado esse loot every item Ele vai pegar tudo, bicho Tem um lixo Entendeu? É te amo não, hein, mano Não me desmota pro VivaVor não O VivaVor você não vai conseguir falar com ele E sabe a mesma coisa do... Do preço ao menos 2 450 a mais 500 Não fala agora É, deixa eu ver É, deixa eu ver A gente já fez tudo A gente já fez tudo Você sabe? É, bora aproveitar que o Ozzy tá aqui Vamo, Edron Não, bora fazer os irmãos É melhor, né? Que canal Que? Bora fazer os irmãos, in Garage Ó Aee, vamo fazer boys Agora sim Tem mais ThaKayak, tem um de Tais Tem um de Th société Tem um de Karli Tem um de Cormay E tem um de Etné Não, de Cormay Não sei a mecânica não Sei que a UnACK Não, de Cormay O mais fácil é o T'Carly. Bora lá no de D'Araxa, que é só os irmãos, tá ligado? Ó, Tomy, eu peguei uma mask, meu boy, lá. Fila o quê? Uma mask? Qual é o nome? Tipo o cara de soltado, não tem? Ah, não, isso daí é decorativo, mano. É decorativo? É, se não for Spooky Hood, não vale nada. É só decorativo, pra pôr na house. É, tu, Rodrigo Moraes, eu botaria... Eu peguei pra posso dar um? Eu botaria... Eu botaria... Como a magia prioritária, e depois... É... Como a segunda magia. E botaria ali por volta de... 90% o Ixure San. Ixure San. Ixure San. E o Mais San em... 75% mais ou menos. Ixi, eu não consigo acertar o T'Araxa, não. Tu não entra? É... Eu só vou poder fazer daqui... 3 horas. Ah, caramba. Faz aí, vocês dois. Não, não, não. Eu não vou fazer essa... A gente faz depois. Junto. Tá. É... Pessoal, da live aí, eu vou deslogar agora. Terminar a live aqui, que eu vou programar aqui umas coisas. Beleza? E... Mais tarde eu volto com outra live, já fazendo o resto dos bosses que faltam. Então, eu vou...